Fala galera, primeirão, professor do Lopes, o boladão na área para mais uma aula de física, meu irmão. Meu irmão, a aula de hoje vai ser sobre trabalho. Sim, senhoras e senhores, vamos falar de trabalho. Galera, comumente a palavra trabalho nos remete a alguma atividade remunerada ou não, né? Porém, entretanto, todavia, mas em física é diferente, meu irmão. Em física, a palavra trabalho nos remete a transformação de energia. Guarda isso em vossas mentes. Falou em trabalho em física, estamos falando em transformação de energia, que vai ser simbolizado para a gente pela letra grega Tau ou pela letra W. Beleza? Então, sendo assim, voltemos. Trabalho, transformação de energia. O que temos que entender? Como esta transformação de energia acontece? Beleza? Então, vamos lá. Imagine aí este bloco apoiado sobre esta superfície. Então, para nós entendermos como é que ocorre a realização de trabalho, ou seja, a transformação de energia, vamos pegar como exemplo agora vocês que estão aí sentados, compenetrados, concentrados, assistindo a aula de física. Quando vocês estão aí, vocês têm energia no organismo de vocês armazenada, que é uma energia potencial, que é a energia proveniente da alimentação de vocês. Então, quando vocês comem alguma coisa, vocês estão armazenando energia. Em física, nós chamamos de energia armazenada de energia potencial. Beleza? Beleza. Quando você se levanta da cadeira, vai até a cozinha, vai até a sala, você, nada mais aí, ocorreu em você uma transformação de energia. Porque você tinha energia armazenada quando você estava em repouso. Quando você se levanta e vai andar, vai em algum lugar, opa, nós temos uma outra forma de energia, que nós chamamos de energia cinética, que é a energia que depende do movimento. Então, tinha energia potencial e foi transformada em energia cinética. Tinha uma energia de armazenamento e foi transformada em uma energia que depende do movimento. Houve transformação de energia aí, senhoras e senhores. E como essa transformação de energia aconteceu? Ora, o que você fizeste aí para levantar? Você tivesse que aplicar uma força no chão? Você tivesse que aplicar uma força na cadeira para que a energia potencial fosse transformada em energia cinética. Para você te levantar, para você andar, você tem que aplicar força para você te deslocares. Então, aplicaste uma força e essa força fez com que a energia potencial se transformasse em energia cinética. Aí você se desloca. Então, aqui não é diferente. Olha para o bloco. Então, para que esse bloco tenha movimento, é necessário que aplicamos uma força nele. É necessário que a gente aplique a força nesse bloco. Então, essa força aplicada faz com que esse bloco se movimente. E aí, se ele se movimenta, temos uma energia. Tem uma energia de movimento. Temos uma energia cinética. Energia cinética. Então, houve a transformação de energia graças a essa força que produziu um certo deslocamento. Então, é assim que se dá a realização de trabalho. É assim que se dá a transformação de energia. Graças a uma força que produz deslocamento. Então, senhoras e senhores, assim nós calculamos o trabalho. Assim, nós calculamos a energia, a quantidade de energia que foi transformada. É o produto da força pelo deslocamento. Então, senhoras e senhores, o que realiza trabalho são forças. Forças. Eu falei forças realizam trabalho. Não esqueçam nunca mais disso. E não esquece que essa realização de trabalho nada mais é do que transformação de energia. Estamos conversados? Então, assim nós calculamos o trabalho. É o produto da força pelo deslocamento que ela produziu. Filé. Aí tu pergunta, professor, mas tem um sinal de positivo e de negativo aí. Isso aí é quanto tipo de trabalho que nós vamos ver daqui a pouquinho. Beleza? Então, senhoras e senhores, quando nós calcularmos o trabalho, trabalho, a unidade é o joule. Então, toda vez que nós formos calcular trabalho, a unidade de trabalho é o joule. Só que para o trabalho ser medido em joule, é necessário que a força esteja em newton e o deslocamento esteja em metro. Não é tão incomum esse deslocamento não vir em metro, pessoal. Muitas das vezes, muitas questões, esse deslocamento vem em centímetro. Mas tu já fica esperto e vai ter que transformar isso para metro. Tu vai ter que transformar de centímetro para metro. Para que o trabalho seja dado em joule. Tranquilo? Beleza. Agora, galera, essa fórmula trabalho é igual a força vezes deslocamento? É quando a força e o deslocamento são paralelos entre si. Nesse caso, a força está na horizontal, o deslocamento foi na horizontal. Então, estão paralelos. Caso isso não aconteça, caso força e deslocamento não sejam paralelos, então, nós vamos ter o seguinte. Neste caso aí, a força está na diagonal, vai movimentar esse corpo paralelamente. Ou seja, desculpa, a força está na diagonal, vai movimentar esse corpo horizontalmente. Então, força e deslocamento, nesse caso, não são paralelos. E aí, quem vai contribuir para a realização de trabalho também vai ser o cosseno deste ângulo. Então, quando força e deslocamento não são paralelos, força e deslocamento vezes o cosseno do ângulo em questão vai ser dado a realização de trabalho. Este ângulo é formado com a força, com a horizontal. Aí, se forma este ângulo aí, que nós precisamos do cosseno para calcularmos o trabalho neste caso. Beleza, galera? Tranquilo. Agora, galera, vamos analisar aí os tipos de trabalho que vai dar resposta daquele sinal de positivo e de negativo na fórmula do trabalho. Então, observando esse bloco, vamos ver que sobre esse bloco nós temos a força F, que é uma força que é essa força que vai puxar o corpo para a direita. Só que quando esse corpo for se movimentar para a direita, ele está em contato com a superfície, o bloco. Então, aparece uma força de resistência ao movimento, que é a força de atrito, que vai se opor ao movimento. Esse bloco está em contato com uma superfície, a superfície aplica uma força nesse bloco. Então, sobre esse bloco vai ter a força normal, que é a força de contato entre os blocos e a superfície. É a superfície que aplica essa força chamada de força normal, que ela é sempre perpendicular à superfície. Esse bloco, digamos que vai se movimentar, vai se deslocar por dois metros. E, lógico, esse bloco também tem o seu peso, a força com que a Terra atrai esse corpo para baixo, nós chamamos de força P. Então, você percebe que em um único corpo, há a atuação de quatro forças. Quatro forças. A força F, que é a força que alguém esteja empurrando esse bloco. A força de atrito, que é a força que aparece graças ao contato entre o bloco e a superfície. A força normal, que também é uma força de contato, que a superfície aplica sobre o corpo. E a força peso, que é a força com que a Terra atrai esse corpo para baixo. Beleza? Beleza, galera. Sendo assim, nós vamos analisar o seguinte. Vamos analisar o tipo de trabalho que cada uma dessa força realiza. Vamos começar pela força F. Então, você percebe que a força F é que está empurrando o corpo. É a força F que está auxiliando o movimento do corpo. É a força F que favorece o deslocamento do corpo. É a força F age para a direita. É como se esse corpo também se deslocasse para a direita. Então, essa força favorece o deslocamento. Quando isso acontece, nós chamamos que o trabalho realizado por essa força é denominado de trabalho motor. E o trabalho motor nós representamos como um trabalho positivo. Daí o sinal de positivo na fórmula do trabalho. É quando o trabalho for motor. É quando o trabalho é realizado por uma força que favorece que está no mesmo sentido do deslocamento. Agora, analise a força de atrito. Está no sentido oposto ao deslocamento. Desfavorece o deslocamento. Não auxilia no deslocamento. Resiste ao deslocamento. Por isso que o trabalho realizado pela força de atrito é o que nós chamamos de trabalho resistente. Que nós consideramos o trabalho resistente sendo um trabalho negativo. Daí o sinal de negativo na fórmula do trabalho. Beleza? Agora, vamos analisar o trabalho da força normal e da força peso. Você percebe que o movimento desse bloco se dá na direção horizontal. Então, as forças responsáveis por esse deslocamento têm que ser as forças na horizontal. Então, quer dizer que as forças que agem na vertical, como a força normal e a força peso, não auxilia e nem desfavorece o deslocamento. É como se essas duas forças não influenciassem no deslocamento que é na horizontal. Então, se o movimento desse corpo é na horizontal, as forças que agem na vertical não realizam trabalho. Então, o trabalho da força normal, o trabalho da força peso, neste caso aí, é nula, é zero. Então, resumo da ópera, quando é que o trabalho é zero, é quando a força for perpendicular ao deslocamento. Ou seja, quando entre a força e o deslocamento existe um ângulo de 90 graus. E isso faz com que essas forças não realizem trabalho. Beleza? Tranquilo? Um exemplo clássico seria, vamos analisar aqui, um exemplo clássico de trabalho nulo vai ser da força que nós estudamos na semana passada. Lembra-se, você percebe aí que essa bolinha aí vai executar uma trajetória curvilhinha. Para ela se manter numa trajetória curvilhinha, é necessária uma força para segurá-la em tal trajetória, que é a força que nós estudamos na nossa última aula, a força centrípeta. Se a força centrípeta não existisse, essa força ia embora na direção da sua velocidade, ou seja, o deslocamento deste corpo é na mesma orientação da sua velocidade. E nós vimos na aula passada que a velocidade é sempre perpendicular à força centrípeta. A velocidade é sempre perpendicular à força centrípeta. Beleza? Entre a força centrípeta e a velocidade existe um ângulo de 90 graus. Opa! Então, se o deslocamento dessa bolota aí é na mesma orientação da velocidade, e a velocidade é perpendicular à força centrípeta, quer dizer que, nesse caso, então, força e deslocamento são perpendiculares entre si. Se toda vez que a força é perpendicular ao deslocamento, quer dizer que essa força não realiza trabalho. Quer dizer que o trabalho desta força é zero. O trabalho desta força é nula. Beleza, galera? Tranquilo, meu irmão? De boa! Então, olha só, se nós pegarmos, por exemplo, esse caso aqui, vamos analisar o trabalho motor e resistente. Então, a força F está empurrando o corpo à direita, a força 2 empurra o corpo à esquerda, mas vamos supor que o movimento desse corpo se dê para a direita, na mesma orientação, no mesmo sentido da força 1. Então, nós podemos analisar que a força 1 auxilia o deslocamento, a força 2 resiste ao deslocamento. Então, a força 1 vai realizar um trabalho motor positivo, a força 2 vai realizar um trabalho resistente negativo. Então, o trabalho da força 1 é motor positivo, e o trabalho da força 2 resistente negativo. Beleza? Suave, meu irmão? Vem-te embora! Agora, tudo isso que nós falamos, principalmente para calcular o trabalho, trabalho, força vezes deslocamento, quando a força for constante, pessoal. Quando a força não variar. Porém, nós podemos ter a realização de trabalho por uma força variável. A força pode mudar a sua intensidade com o passar do tempo. E aí, se a força for variável, obrigatoriamente, nós vamos ter um gráfico. A questão vai ter que te fornecer um gráfico falando dessa variação da força em função, por exemplo, do deslocamento. Neste gráfico aí, nós percebemos que a força variou de 20 para 100 N e o corpo se deslocou por 5 metros. E aí, quando a força for variável, por que ele tem que me dar o gráfico? Porque a área deste gráfico vai ser numericamente igual ao trabalho. Então, você calcula a área desse gráfico, automaticamente você vai estar calculando o trabalho realizado por essa força variável, a transformação de energia executada por essa força variável. Então, trabalha numericamente igual à área do gráfico. Por que numericamente igual, professor? Porque trabalha a transformação de energia. A área é uma grandeza bidimensional, ou seja, são grandezas diferentes. Trabalho é uma coisa, área é outra. O que é igual a numeração, um valor numérico. Então, somente em valor numérico, o trabalho é igual à área. Beleza? Calculando a área deste gráfico, nós calculamos o trabalho. Uma pergunta poderia ser feita, professor, como é que calcula esta área aí? Ah, e você vai ter que se lembrar das suas aulas de matemática de geometria plana. Beleza? Como se calcula a área de algumas figuras planas na geometria? E, geralmente, vai ser essas duas figuras que vão aparecer para a gente em física. Ou vai ser um triângulo ou um trapézio. Se for um triângulo, nós já sabemos que para calcular a área de um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Se for um trapézio, a área deste gráfico vai ser base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. Beleza? Então, tem que ficar ligado, você tem que observar qual é a figura que o gráfico nos mostra para calcular a área deste gráfico. E, assim, automaticamente, estamos calculando o trabalho de uma força variável. Beleza, galera? Tranquilo. Essa foi a nossa aula de hoje. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Viverei de saudades.